Olá, eu sou a professora Cláudia Bovo, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal do Sorrilha. Mas você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, não é? Pois bem, hoje é dia 8 de março e como é o Dia Internacional das Mulheres, eu resolvi invadir o canal do Sorrilha. Durante muito tempo, o papel das mulheres na história foi objeto de estudo relegado ao segundo plano. Vocês já devem saber disso. Diante dessa visão equivocada, que enxergava o significado histórico apenas nos grandes personagens e nos grandes fatos, os nomes das mulheres apareciam de maneira escassa nos manuais escolares e também nos livros de história. O pior desse tipo de abordagem é que ela nos levou a acreditar que as mulheres, de fato, não tinham um papel importante na história, sempre vistas como subalternas nas relações públicas e de poder. Como professora de história medieval, eu posso dizer para vocês, nesse mundo predominantemente masculino, como foi a Idade Média, que é possível encontrarmos muitos exemplos de mulheres que desempenharam cargos de liderança, dividindo respeito, autoridade e ganhando muito reconhecimento público em suas épocas. Foram elas reconhecidas por reis, por guerreiros ou mesmo por papas. E já que este é um canal de história dos Estados Unidos, como é que fica a abordagem da história das mulheres na história dos Estados Unidos? Se nos focarmos no momento do surgimento da nação, a época da independência dos Estados Unidos, a imagem que nos vem à cabeça é justamente a de homens, brancos, que lutavam contra a tirania de uma metrópole opressora. Não é à toa que até hoje eles são chamados de os pais fundadores. Mas será que é exatamente assim? Será que não existiram mulheres que participaram dos combates, que enfrentaram as guerras e que participaram ativamente do debate público sobre o futuro do país? Quando a gente pega a nossa lupinha e olha mais de perto, atrás de respostas, nós vamos encontrar o nome de Abigail Adams, que nos ajuda a esclarecer um pouco mais desse cenário e da importância das mulheres para compor essa história de organização e fundação dos Estados Unidos. Mas como não podia deixar de ser, antes de eu contar essa história para vocês, eu vou pedir que vocês deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal do Sorrilha se ainda não forem inscritos e se ainda não forem inscritas. Mas quem foi Abigail Adams? Abigail Adams foi a esposa de John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos. Ao contrário do que possa parecer, ela esteve muito longe de ocupar um papel secundário nessa história. A sua relação com John Adams era feita de muita complicidade. Até por isso, eles compartilhavam inúmeros ideais que ajudaram a Abigail Adams ocupar um papel muito importante como conselheira do marido. Justamente por essa relação de cumplicidade, ela nunca deixou de expressar ao seu marido o ponto de vista a respeito da maneira equivocada como as mulheres eram tratadas, pela sociedade e pelo Estado. Não são poucos os momentos em que nós encontramos a manifestação de Abigail em cartas dirigidas ao seu esposo. Aliás, Abigail Adams escrevia muito bem, com estilo e muita personalidade. Numa época em que as mulheres não tinham acesso à escola, ela se educou sozinha, recorrendo à biblioteca da igreja em que o seu pai era pastor. Por conta do convívio naquela comunidade, aprendeu a estudar a Bíblia, história e literatura, lendo autores como Shakespeare e Alexander Pope. Mas também é verdade que naquela época, na Nova Inglaterra, não era incomum que mulheres soubessem ler. Afinal de contas, eram elas as responsáveis pelas primeiras instruções dadas aos filhos. E por isso, elas deveriam ter algum conhecimento básico de letras e literatura. Porém, isso era muito pouco para Abigail. Ela acreditava que, sendo as mulheres as responsáveis por formar os homens do futuro, a chance de uma nação prosperar aumentava ainda mais quanto mais acesso à educação as mulheres tivessem. Justamente por isso, no cenário da Revolução Americana, quando a separação da metrópole se mostrava inevitável, a Abigail se animou muito. Para ela, se havia um momento para garantir os direitos às mulheres, a hora era aquela. Assim, no dia 31 de março de 1776, Abigail escreveu ao seu marido. Adams estava na Filadélfia e era um dos nomes mais importantes do segundo congresso continental, que estava prestes a declarar a independência dos Estados Unidos. Na carta, Abigail dizia, Eu tenho a esperança de ouvir que vocês declararam a independência. E por isso, nesse novo Código de Leis que eu suponho seja necessário fazer, desejo que você se recorde das senhoras e seja mais generoso e favorável que seus ancestrais. Não ponha tal poder ilimitado nas mãos dos maridos. Lembre-se que todos os homens seriam tiranos se pudessem. Caso não se dê cuidado e atenção especial às damas, nós estaremos determinadas a pôr em marcha uma rebelião. E não estaremos obrigadas por nenhuma lei na qual não tenhamos voz nem representação. Porém, quando a declaração veio a público em 4 de julho de 1776, escrita por Thomas Jefferson, mas ainda com a ajuda de seu marido, Abigail não poderia ter ficado mais decepcionada. Naquele documento, os autores eram claros em dizer que todos os homens eram criados iguais. Mas não havia nenhuma menção às mulheres. Por isso, mais uma vez, ela lançou mão de sua pena e escreveu uma carta ao seu esposo, agora em 14 de agosto. Nela, ela dizia, Se você reclama da negligência da educação dos filhos, o que direi a respeito das filhas que todos os dias experimentam a falta dela? No que diz respeito à educação de meus próprios filhos, logo me encontro fora de minhas condições, destituída e deficitada em todas as áreas da educação. Eu sinceramente desejo que algum plano mais ousado possa ser traçado e executado para o benefício da nova geração. E que a nossa nova constituição possa se destacar pelo aprendizado e pela virtude. Se pretendemos ter heróis, estadistas e filósofos, deveríamos ter mulheres educadas. Deu para ver que as cartas de Abigail são, de fato, um tesouro para a história dos Estados Unidos. E elas não foram escritas apenas para o seu marido. A troca de correspondência entre ela e Jefferson é bastante famosa. Principalmente porque ela não perdia a oportunidade de enquadrar o Thomas Jefferson e colocá-lo no lugar dele. Porém, essa história vai ter que ficar para outro dia. Mas não pensem que Abigail Adams é um nome solitário nessa história. Durante a crise imperial, o boicote à Lei do Chá, em Boston, foi liderado primordialmente por mulheres. E mesmo durante as guerras de independência, na frente de batalha, no combate corpo a corpo, várias mulheres ocuparam o papel de destaque e ganharam o apelido genérico de Molly Pitcher. Mas é preciso dizer que é no campo das letras que elas tiveram ainda mais destaque. É o que documenta a circulação dos seus escritos entre a opinião pública. Assim, tanto no campo das armas quanto das letras, encontramos muitas mulheres que atuaram neste cenário. Entre elas estão... E olha que essas são apenas algumas das muitas mulheres daquela época. O que nos deixa evidente que mesmo diante de uma sociedade que dava prevalência aos homens, as mulheres souberam construir o seu espaço e fazer a sua voz ser ouvida. E se vocês gostaram deste vídeo e ficaram curiosos e curiosas para saber um pouquinho mais da vida dessas mulheres que eu mencionei aqui, ou para conhecer mais detalhes sobre a correspondência de Abigail Adams, escreva nos comentários. Quem sabe eu não ganho um quadro fixo nesse canal? Afinal de contas, Sr. Marcos Sorrilha, não é para fazer como o John Adams, ok? É para se lembrar das minas. Eu fico por aqui, mas eu volto. Será? Tchau, tchau.